Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Pietra, eu sou a vice-presidente do GES, e hoje a gente trouxe a médica veterinária Luísa Carvalho, mais uma vez, ela também veio fazer uma palestra para a gente super especial no semestre passado, e mais uma vez a gente trouxe ela para falar agora sobre Neurologia em animais silvestres. Doutora Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, gente, a gente ficou super feliz, eu tenho certeza que tem muita gente animada para assistir a sua palestra, se você quiser falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, sei que a gente já contou para a gente, mas a gente vai ficar feliz de ouvir de novo. Ótima palestra, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Tá bom, Pedro, joga de som, e de imagem você me avisa, tá bom? Pode deixar. Tá bom, então. Podemos começar? Pode começar, a gente tá ao vivo. Beleza, perfeito. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do GES, mais uma vez, para estar aqui podendo compartilhar um pouquinho, né, sobre animais silvestres, que é a minha grande paixão, né? Então, gostaria muito, muito mesmo de agradecer o convite. Eu espero que seja proveitoso para todos vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico sempre à disposição, tá? E vamos lá, eu não tô enxergando, eu falando, então é muito esquisita essa parte do online, da gente só ver os slides e falar para o nada. Então, assim, caso tenha algum probleminha, vocês me avisam, por favor. E é isso, espero que vocês gostem. Então, vamos falar hoje sobre neuro e animais silvestres, são dois assuntos, assim, que eu sou uma apaixonada, né, na minha trajetória, é algo que eu gosto muito, e eu espero poder trazer aqui um pouquinho para vocês desse meu conhecimento. Como a Pietra tinha me passado, né, que essa palestra seria tanto para aqueles alunos de primeiro ano, quanto para aqueles que estão mais para frente na faculdade, eu tentei trazer algo básico, mas ao mesmo tempo que pudesse acrescentar para todos os anos, desde o primeiro até o último ano. A gente dificilmente vê, muitas vezes na faculdade, sobre neurologia de pequenos animais, quanto mais de animais silvestres, né. Então, eu tentei trazer um pouco das particularidades, mesmo porque, né, a gente já sabe que a medicina de animais silvestres é muita coisa, são muitas espécies. Então, já seria difícil a gente falar, e aí, uma hora, uma hora e pouquinho, sobre, né, a neurologia de cada uma dessas espécies. Então, eu trouxe aqui só uma pincelada, mesmo, das principais particularidades, do que eu preciso saber de diferente, o que que em pequenos animais a gente vê, e em animais silvestres a gente não vê. Então, eu tentei focar aí nas principais espécies que a gente está acostumada a ver na clínica, né, de maneira geral. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu puder ajudar em outras espécies também, eu fico sempre à disposição. Então, falar um pouquinho só da minha trajetória, rapidamente. Eu sou formada pela USP em 2015, e, desde então, né, eu sempre saí da faculdade querendo trabalhar com animais silvestres, e fui fazer residência, então, lá no Zoológico de São Paulo. Fiquei dois anos no Zoológico de São Paulo, onde eu me apaixonei completamente por essas espécies diferentonas, né, e conheci também a acupuntura na época. De lá, eu comecei a trabalhar com acupuntura, tanto em pequenos animais quanto em animais silvestres, e vi, trabalhando com acupuntura, a necessidade de ter um conhecimento mais profundo em relação à neurologia, né, porque as duas, elas andam muito unidas, né, muitas vezes o paciente vinha pra gente pra acupuntura sem diagnóstico, né, e aí eu comecei a estudar neuro. Então, eu fiz a pós-graduação em neuro lá pelo Instituto Bioéticos, e tentei conciliar aí essa minha paixão por animais silvestres com essas minhas outras duas especialidades que eu atuo atualmente. Então, hoje, eu atuo tanto com acupuntura quanto com neurologia, tanto em pequenos animais quanto em animais silvestres também. Então, é um copiladão de tudo. Então, eu tenho essas duas pós-graduações. Mas vamos falar, então, do nosso assunto propriamente dito hoje, né, que seria a neuro em animais silvestres. Então, só um resumo do que a gente vai falar hoje, né, a gente vai falar um pouco de avaliação neurológica. Chegou um paciente, como que eu sei que esse paciente, ele é neurológico e eu preciso fazer essa avaliação neurológica? Como que funciona o plano de atendimento neurológico? Isso tanto para animais silvestres quanto para pequenos. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre os diferenciais anatômicos. O que que é importante eu saber de diferença anatômica entre essas espécies e os pequenos animais, que é aquilo que a gente normalmente aprende na faculdade. Depois, a gente vai falar um pouquinho das particularidades do examen neurológico em si, dos exames complementares e, por fim, uma pincelada bem pincelada nos principais diagnósticos diferenciais, né? Porque se a gente fosse falar de cada um dos grandes grupos, né, hábitos, répteis e mamíferos dos diagnósticos diferenciais, a gente ia passar aqui um tempão conversando. Então, eu vou dar uma pincelada mesmo, só citar os principais diagnósticos diferenciais. Então, para começar, como que eu vou começar uma variação neurológica desse paciente? Então, toda vez que eu observar um paciente que eu suspeite que tenha uma alteração neurológica, a primeira pergunta que eu devo fazer é, esse problema realmente é neurológico? Porque vai ter muito paciente que vai vir com uma alteração de marcha, que, na verdade, um problema é a hoxa articular, ele não é um problema neurológico. Muitas vezes, esse paciente, né, quando a gente pensa em animais silvestres, vem com certos problemas de comportamento que não estão associados diretamente a alterações do sistema nervoso. Então, por isso, é muito importante a primeira pergunta que eu vou fazer. É do sistema nervoso o problema? Se sim, aonde que está essa lesão? É uma lesão de coluna? É uma lesão de encéfalo? Se for de encéfalo, em que parte? É cerebelar? É no tronco encefálico? Então, eu preciso localizar primeiro essa lesão. Depois de localizar, vamos supor, é uma lesão em cérebro, é um paciente epilético, um paciente que convulsiona, perdão, que tem as crises epiléticas. Quais são os diagnósticos diferenciais? Então, dentre as doenças que causam crise epilética num twister, por exemplo, quais são as possibilidades de diagnóstico? Ah, é um trauma? Ah, é uma neoplasia? Para poder investigar quais são esses diagnósticos. A partir daí, eu vou investigar melhor o quadro, para eu poder saber qual é a gravidade dessa alteração, a gravidade desse problema e qual é o prognóstico. Então, se é um trauma, qual foi a gravidade desse trauma? Se é uma neoplasia, qual é o tamanho? Está evoluindo? Não está? Essa evolução é rápida? Não é? O prognóstico é ruim? Porque eu não vou conseguir operar um twister? Então, tudo isso é importante. Então, essas são as principais quatro perguntas que eu vou realizar, independentemente da espécie. Se é um pet, um cão, um gato, ou se é um pet exótico. E aí, pensando na neurologia como um todo, eu faço a avaliação neurológica dessa maneira. Então, primeiro, eu vou neurolocalizar, eu vou tentar descobrir, através do meu exame físico, da minha anamnese, do meu exame neurológico, aonde está a lesão, né? Dentro do sistema nervoso como um todo. Aí, eu também tenho que diferenciar se a lesão é focal ou ela é difusa. Então, por exemplo, pensando numa doença infecciosa, normalmente eu vou ter sinal clínico de encéfalo, mas também de medula. Então, é algo difuso. Não, é focal. A gente só vê uma lesão que é de cerebelo. Então, algumas doenças, elas têm essa característica de promover uma lesão focal. Então, é importante eu estabelecer isso. A localização dessa lesão dentro do sistema nervoso e se essa lesão é focal ou difusa. A partir daí, né? Tendo essas características dessa minha alteração, eu vou colocar dentro do famoso dinamite D ou vitamina D, né? Então, eu vou classificar entre degenerativo, anômalo, metabólico, neoplásico-nutricional, infeccioso-inflamatório, tóxico-traumático e vascular. Então, vamos supor, um paciente que estava bem, foi lá, sofreu um trauma. Então, ele estava bem, teve uma piora muito rápida. Ah, então tem chance de ser traumático ou tem chance de ser uma intoxicação. Por exemplo, uma ave. Vamos supor que foi uma ave que estava bem, aí aconteceu, ficou sozinha lá na casa, aconteceu alguma coisa, teve um sinal neurológico muito grave e muito agudo. Será que foi um trauma? Ela bateu contra o vidro? Será que foi uma intoxicação? Ela ingeriu alguma coisa na casa que pode ter levado a uma intoxicação? Uma intoxicação por teflon, por exemplo, porque está na cozinha e teve aquele aquecimento da panela? Então, dentro, essa evolução, essa característica da evolução faz com que eu encaixe melhor esses sinais clínicos dentro do vitamina D ou dinamite V, né? E aí, dentro de cada uma desses itens, eu vou ter algumas doenças que são mais características. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. E é muito importante, independentemente da espécie, a gente ter um conhecimento da anatomia e da fisiologia dessa espécie. Porque não necessariamente um comportamento num réptil, por exemplo, vai ser igual numa ave. Um réptil quieto não necessariamente está num estado de esturpor. é o comportamento natural dele, diferente de uma ave. Então, para isso, é muito importante eu conhecer a anatomia e fisiologia desses animais. E aí, partindo do básico, né? Bem básico, eu achei importante colocar esses dois próximos slides para a gente poder ter um pouco de noção do sistema nervoso, né? O que é o sistema nervoso? Ele é composto por duas partes. O sistema nervoso central e o periférico. O central, né? Composto pelo encéfalo e a medula. E o periférico pelos nervos periféricos. E aí, quando a gente fala no encéfalo, ele é dividido basicamente em três partes, né? O prosencéfalo, que é dividido entre o encéfalo e o diencéfalo. O tronco encefálico, que é essa partinha azulzinha, que é dividido em mesencéfalo, ponte e medula oblonga ou bulbo. E o cerebelo. Então, quando a gente fala de alterações de comportamento, por exemplo, de crises epiléticas, na maior parte das vezes a gente vai estar falando de córtex cerebral. Então, a gente está falando de prosencéfalo, alterações em prosencéfalo. Quando a gente fala daquelas alterações, muitas vezes, de equilíbrio, que um animal, ele tem o andar em base ampla, em base aberta, né? A gente fala de alterações, muitas vezes, de cerebelo. Lesões em tronco encefálico, a gente vai ver alterações dos nervos cranianos, né? Porque o núcleo da maior parte dos nervos cranianos, ele sai do tronco encefálico. Alterações de nível de consciência, muitas vezes. E também alterações de parâmetros vitais, por exemplo, frequência respiratória, tá? Então, alterações ali no tronco encefálico podem ser muitas vezes mais graves. Então, é importante eu saber que cada um desses sinais clínicos é proveniente de cada uma dessas partes do encéfalo para eu conseguir o neurolocalizar. A mesma coisa quando eu falo de medula. Então, a medula vai ser basicamente dividida em quatro segmentos, tá? O segmento espinhal, que é C1, C5. O segmento espinhal, C6, C2, que é a entumescência braquial, entumescência cervical. O segmento T3, L3. E, posteriormente, o segmento L4, S3, ou entumescência lombossacral. Lembrando que nos mamíferos, isso é importante, a gente vai falar um pouquinho mais depois. Nos mamíferos, a gente tem a caldequina. Porque as vértebras, elas não correspondem ao segmento medular. Então, mais por frente, tem uma figura que vai ficar um pouco mais clara. Mas o segmento medular L4, S3, ele não fica entre as vértebras L4, S3. Ele fica um pouquinho mais cranial, né? Por isso que a gente tem a caldequina. Quando a gente for falar das outras espécies, a gente vai ver que o segmento vertebral, ele corresponde ao segmento medular, o que deixa muito mais fácil, tá? E aí, depois, a gente vai falar do sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos periféricos, a junção neuromuscular e os músculos. Normalmente, alterações no sistema periférico vão levar a lesões de flacidez, tá? Então, é aquele músculo que não tem tônus, é aquele membro que não tem tônus. É um membro mais flácido. E aí, quando a gente fala de diferenças anatômicas, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai pegar um raio X e vai falar, poxa vida, mas tem uma vértebra mais. Então, isso é anormal. E não, isso faz parte da anatomia daquela espécie. E quando a gente fala de animais silvestres, a gente fala de uma anatomia extremamente vasta, que vai desde um anfíbio super pequenininho até um elefante enorme. Então, a gente tem que saber diferenciar a anatomia dessas espécies. Então, eu, basicamente, durante toda essa aula, eu dividi entre mamíferos, aves e répteis, mas a gente tem que lembrar que, dentro disso, a gente vai ter muitas diferenças dentro de cada um desses grupos de espécies, tá? Então, nos mamíferos, de maneira geral, esses animais têm sete vértebras cervicais, tá? Com exceção do peixe-boi, que tem seis, e das preguiças, que tem muito mais vértebras, 12 a 18 vértebras torácicas, 5 a 8 lombares e 3 a 5 sacrais. As aves, né? As vértebras cervicais, elas são variáveis, então elas podem variar de 11 vértebras até 25 vértebras, né? A dependência do tamanho dessa cervical. As torácicas, elas são fusionadas, então a gente vê aqui, né, nesse esqueleto que as torácicas, elas são fusionadas, e as sacrais também são fusionadas com as vértebras lombares, e formam o que a gente chama de sinsacro. Então, diferentemente dos mamíferos, nas aves a gente vai ter o sinsacro, tá? Então, isso é importante pra gente também conhecer essa parte da anatomia. Nos répteis, né, aí a gente vai falar de um grupo ainda mais variado, porque quando nós falamos nos répteis, nós falamos nas serpentes, que não tem patas, né, e a gente fala de um pelônio, que já tem uma carapaça, e dos lagartos, que eles vão ser um pouquinho mais parecidos com as outras espécies, digamos assim, né, porque eles têm patas e não têm carapaça. Mas é bem variado, né, o número de vértebras. Então, nos répteis, a gente vai ter sete cervicais, quando nós falamos dos lagartos, as torácicas variáveis, e duas vértebras sacrais, tá? Eles não têm vértebras lombares. E aí, quando nós falamos das serpentes, inúmeras vértebras, né, também é um número bastante variável. E, finalmente, nos anfíbios, eu brinco que o anfíbio não tem pescoço, e realmente não tem, porque ele tem uma vértebra cervical só, o número de torácicas, ela é variável, e muitas vezes elas são ausentes. As lombares também são variáveis, e tem uma vértebra sacral apenas. Quando a gente fala de encéfalo, né, nós estamos acostumados àquela imagem do cérebro humano, ou até mesmo do cérebro dos cães e dos gatos, que elas se apresentam giros e sulcos, né? Então, eu vou até passar esse slide primeiro, porque fica mais fácil para vocês verem. Então, aqui, o cérebro humano, né, com os giros e sulcos, que são essas depressões, o do chinos é, o do gato, e quando a gente fala em alguns mamíferos, a gente vai falar que esse cérebro, na verdade, ele é lisencefalo, ele não possui giros e sulcos. Então, aqui, o rato e o do coelho, então, é um cérebro liso, né? Então, não há esses giros e sulcos. Os répteis e as aves, também, tá? Eles têm esse cérebro, esse encéfalo, lisencefalo, sem giros e sulcos. Então, aqui, é um esquema, né, um desenho de um encéfalo de um réptil. Então, a gente observa que ele não tem esse formato tão redondo, ele tem uma projeção aqui, que é do nervo olfatório, né, bem grande, é um encéfalo que a gente fala que é rudimentar. E aí, aqui, das aves, tá? Também lisencefalo, sem giros e sulcos. E dos répteis, é esse, então, cérebro que é mais longitudinal, ele tem essa forma mais tubular. O cerebelo, tá? Ele tem uma função semelhante em todos os vertebrados, então, é responsável pelo equilíbrio, pela movimentação mais fina. E o tamanho também é variável, conforme a evolução das espécies. Especialmente no cérebro, a gente vê uma variação de tamanho de cérebro, especialmente relacionado com a capacidade locomotora. Então, os animais que costumam rastejar, né, que vivem no solo, que rastejam com as serpentes, elas normalmente têm um cerebelo menor em relação àquelas espécies aquáticas, como, por exemplo, a tartaruga marinha, e aquelas espécies que realizam, que trevam, né, que são aquelas espécies que escalam, como, por exemplo, nos lagartos. Então, a gente vê a relação com esse movimento mais fino com o cerebelo mais desenvolvido. O tronco encefálico, por sua vez, né, tanto nas aves, quanto nos répteis, quanto nos mamíferos, ele é onde se origina a maior parte dos nervos cranianos. Então, aqui a gente vê um esquema, né, do tronco encefálico de um réptil, onde a maior parte dos nervos cranianos se origina nesse tronco encefálico, e aqui das aves também, tá, com exceção do segundo e do primeiro nervo. Aqui a gente tem um esquema de um cão, tá, então, todas as saídas, né, dos nervos cranianos. E aí, no cão, quando a gente aprende na faculdade, no cão, no guato, nos mamíferos em geral, nós aprendemos que são 12 pares de nervos cranianos. Como é que são esses que estão citados aqui? O olfatório, o bóptico, o óculos motor, o troclear, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, o glossofaringe, o vaso, o acessório, o hipoglosso. Nos répteis, eles podem ter de 12 a 13 pares de nervos cranianos, tá? Eles têm o chamado de nervo craniano zero. Eles falaram zero e não 14, tá, justamente porque no consenso, na medicina humana, são os 12 nervos cranianos, então, para não ter nenhum problema de ter um décimo quarto, eles preferiram chamar de zero, que é o nervo terminal, né? Ele é um nervo que neva o epitélio nasal, ele é puramente quimiosensorial, tá? Ele tem uma função quimiosensorial, principalmente relacionada ao GNRA. O órgão vúmeronasal, né, que vocês devem conhecer das serpentes, né, que elas pegam, é também algo sensorial, né, elas com a língua, elas conseguem trazer esses odores e encostar no órgão vúmeronasal. Quem é responsável pela enervação do órgão vúmeronasal nas serpentes é o primeiro par de nervo craniano, que é o olfatório, tá? Então, tem essa diferença. O zero, no septic, né, tem esse nervo craniano zero, que é o nervo terminal, responsável pela enervação do epitélio nasal, e no caso do primeiro nervo, que é o olfatório, ele tem um ramo a mais, e esse ramo é responsável pela enervação do órgão vúmeronasal. Em relação às serpentes, elas podem ter menos pares de nervos cranianos, porque o décimo primeiro, que é o acessório, ele pode ser ausente ou reduzido. O décimo primeiro, né, o acessório, é responsável pela enervação da musculatura do pescoço. Bem, a serpente não tem pescoço, correto? Por isso que ele é subdesenvolvido nessas espécies e muitas vezes pode estar ausente. Então, essa é a principal diferença em relação aos nervos cranianos. Então, nos mamíferos, continuam sendo os 12, todos os mamíferos. Nos répteis, pode haver um a mais, que é o zero, ou um a menos, no caso das serpentes, que é o décimo primeiro. Aqui foi o que eu tinha falado para vocês anteriormente, em relação às vértebras, e nos mamíferos, elas não correspondem às vértebras ósseas ao segmento muscular. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, do segmento medular L4, L5, L6, L7, elas estão aqui entre o segmento vertebral L4 e L5. Não corresponde. Então, o L7 vertebral já não tem mais medula, é caldequina. Isso nos mamíferos. As árvores e os répteis, elas não possuem caldequina. Então, o segmento vertebral, ele corresponde ao segmento medular. Para a gente, isso é muito mais fácil. Porque na hora de radiografar, por exemplo, ou de pedir um matomo, na verdade, eu vou saber exatamente onde pedir. A gente, quando faz o pedido de uma tomografia, de uma ressonância, a gente solicita o segmento medular, não o segmento vertebral. Então, se eu tenho ali, vamos supor, uma lesão, uma diminuição do espaço no raio X entre L6 e L7, eu vou supor que pode ser que eu tenha uma alteração de caldequina, não de segmento medular L6 e L7. No caso das aves dos répteis, não. Eu sei que é uma lesão provável de segmento medular entre L6 e L7. Então, isso torna mais fácil o diagnóstico. E isso também é importante da gente citar, que nos mamíferos o canal medular ele é completamente preenchido pela medula. No caso de alguns répteis, esse canal não é totalmente preenchido pela medula. Então, nos crocodilos, por exemplo, apenas 50% do canal medular é preenchido pela medula. Em alguns lagartos, também 75% do canal medular é preenchido pela medula. Então, faz com que haja um vazio ainda nesse canal medular. Em certa maneira, se houver um edema dessa medula, ele vai ter um pouco mais de espaço, não vai ter uma compressão tão grande como a gente observa nas outras espécies. Lembrando também, né, que no caso dos répteis, a medula espinhal, a substância cinzenta é interna, a substância branca. porém, a gente não consegue muitas vezes distinguir também essas duas substâncias como a gente observa nas outras espécies. E lembrar, é claro, que como os quelônios têm carapaça, né, ele tem plastrão, mas as vértebras, né, a partir da oitava vértebra até a região do sacro, elas ficam contidas na carapaça, tá? Há uma proteção pela carapaça. Em relação às intumescências, né, que foi o que eu expliquei pra vocês lá no primeiro slide, né, que existe a intumescência cervical e a intumescência lombar nos mamíferos, é a mesma, praticamente as mesmas coisas, tá? Então, no plexo braquial, né, ou a intumescência cervical, é a saída de 4 a 7 nervos, que vão enervar, então, a região torácica, os membros torácicos, as asas e os músculos torácicos. E no caso do plexo lombar ou lombossacro, a saída de 6 a 8 nervos, que vão enervar a região pélvica, os membros pélvicos e a cauda. Lembrar que nas aves, essa saída pode ser próxima aos rins, o que é importante clinicamente pra nós, porque muitas alterações renais, né, que levam ao aumento ao edema desses órgãos, ou, por exemplo, uma neoplasia renal, isso vai poder levar a uma compressão de nervos e o animal muitas vezes vai ter como sinal clínico uma alteração motora dessas patas, nesses membros pélvicos. Então, o animal pode começar a ter diminuição de propriocepção, pode ter ataxia, e não necessariamente essa lesão foi primariamente no sistema nervoso. Ela é decorrente do aumento desses rins que levaram a uma compressão desses nervos. Outra coisa que pode levar a isso, pessoal, é ovo retido, tá, nas aves. Ovo retido também pode levar a compressão desses nervos, levando a uma alteração nos membros, tá, nos membros pélvicos. Nos répteis, essas intumescências, tá, eles são encontrados em espécies com extremidades. O que isso quer dizer? Serpentes não possuem intumescências, né, porque elas não têm essas extremidades, tá, não tem a diferenciação de cauda, região torácica, região lombar. Então, nessas espécies a gente não observa as intumescências, apenas nas espécies como os quelônios e os lagartos. Nas aves, se a gente for pensar, existe uma diferença de tamanho dessas intumescências na dependência da principal batividade que essa ave realiza. Então, por exemplo, as aves que voam, então, precisam ter essa movimentação desenvolvida da asa e, portanto, uma inervação mais desenvolvida também, ela vai ter uma intumescência cervicada muito mais desenvolvida do que aquelas aves que não voam. Em compensação, aquelas aves que possuem controle motor mais fino das pernas e das unhas, por exemplo, as emas, os emulsos, tá, eles têm uma intumescência lombossacral mais desenvolvida. Então, quando a gente pensa nas ratitas, intumescência lombossacral mais desenvolvida, animais que voam, as aves que voam, intumescência cervical mais desenvolvida. Em relação às meninges, né, quando a gente fala dos mamíferos, nós temos principalmente três meninges, a duramater, a aracnoide e a piamater. E a gente vai fazer, né, a coleta do líquor no espaço subaracnoide, então, logo abaixo ali do aracnoide. No caso das aves, algumas espécies, né, quando a gente fala aqui da duramater, então, tem aqui o osso, a duramater. Nos mamíferos, eles são bem juntinhos. Em algumas aves, há um espaço entre o osso, o periósteo e a duramater. E nesse espaço, há presença de um conteúdo gelatinoso, que vai ter como função, né, melhorar o efeito de amortecimento. Principalmente naqueles animais que têm uma movimentação de pescoço muito desenvolvida, como, por exemplo, as corujas, tá? Então, essa substância gelatinosa que fica entre o periósteo e a duramater, ela é extremamente importante por conta disso, tá? Para promover esse maior movimento. No caso dos mamíferos, não existe esse espaço com esse conteúdo gelatinoso. No caso dos répteis, nós não vamos ter aracnoide, nem vamos ter a piamater, né? Então, tem o periósteo, vai ter a duramater, e depois vai ter no lugar da piamater o que eles chamam de leptomeninge, tá? E aí, esse líquor, ele vai ser justamente coletado no espaço superacnoide. Agora, falando no geral, no plano do atendimento. Então, chegou um paciente, a gente tem suspeita de alteração neurológica, né? Qual que é o nosso plano geral do atendimento clínico? Então, primeiro a gente vai identificar esse animal, ver qual é a espécie, né? Daí a gente já vai falar, não, qual é a característica anatômica e fisiológica dessa espécie, e fazer uma resenha desse paciente. Qual é a idade desse paciente? E, posteriormente, a gente vai fazer a anamnese. E, no caso dos animais silvestres, nessa anamnese, é muito importante que eu faça toda uma avaliação em relação a recinto, em relação à dieta desse paciente, em relação a qual contato ele tem com o humano, então, se é um paciente de zoológico, se não, se é um paciente que vive com o tutor, né? Se é um paciente que tem uma vida mais de cachorro do que de animal silvestre, digamos assim. Então, é interessante a gente fazer toda essa investigação em relação ao histórico do animal. Posteriormente, a gente vai fazer um exame físico convencional, e depois a gente vai fazer, e nesse exame físico geral, é aquilo que a gente já conhece, observar a atitude, comportamento do paciente, estado nutricional, a hidratação, coloração de mucosa, se possível, os parâmetros vitais, então, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Posteriormente, nós vamos fazer um exame neurológico, que é dividido basicamente em duas partes, o hands-on e o hands-off. Hands-on é quando a gente coloca a mão no paciente, a gente vai examinar esse paciente. O hands-off é quando a gente só observa esse paciente, então a gente vai ver o comportamento, a marcha, a gente vai entrar em detalhes mais pra frente. Muitas vezes nos animais silvestres, especialmente quando nós falamos animais de zoológico, o hands-off, ele tem a principal importância no meu exame neurológico, porque muitas vezes não é possível fazer a parte do hands-on, porque esse animal, pra eu conseguir colocar a mão nele, ele vai ter que estar sedado, e o fato dele estar sedado faz com que haja uma alteração no meu exame neurológico, então o hands-off é de extrema importância quando a gente fala na avaliação do paciente silvestre. Fizemos a avaliação, neurolocalizamos, esse paciente tem uma alteração em cérebro, em córtex cerebral, e aí, quais são as possíveis diagnósticos diferenciais? Lembra do vitamina D, do dinamite V? Então a gente vai colocar dentro daquela lista quais são as possíveis possibilidades. Dentro disso, nós vamos fazer a solicitação dos exames laboratoriais, dos exames complementares, e com toda essa informação tentar chegar no diagnóstico desse paciente, estabelecer o prognóstico e o tratamento mais adequado. Então, muitas vezes, nesse paciente, como eu disse, o hands-on, e muitas vezes o exame físico vai ser limitado. Por quê? Porque a gente vai ter muitas vezes a necessidade de sedação, anestesia desse animal, e a gente sabe que após ser dado, eu vou ter uma alteração nesses parâmetros, tanto em parâmetros vitais como a alteração no exame neurológico. O estresse, muitas vezes, ele influi nisso também. Então, eu sempre dou o exemplo, quando eu fiz estágio lá no Parque das Aves, a gente recebia muita chamada da sirema, porque quando ela estava estressada, ela se fingia de morta. Então, muitas vezes, para aquela pessoa que não sabe que esse paciente, que essa espécie, faz e tem esse comportamento sobre estresse, eu vou achar que ele está com uma alteração neurológica. E não é, é o estresse. O coelho, por exemplo, muitas vezes, nosso exame físico do coelho, ele acaba sendo limitado porque o coelho estressado, muitas vezes, não realiza movimento. Ele não vai, no teste de própria instituição, fazer a volta da pata adequadamente. E não porque ele não consegue, mas porque sob estresse ele trava. Então, isso dificulta a nossa avaliação também. Manipulação inadequada. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Quando a gente fala de medicina de animais silvestres, a gente precisa ter o clínico de animais silvestres junto. Porque aquela pessoa, né, que estudou, que sabe fazer a contenção adequada, que sabe manipular de forma adequada, né? Então, é sempre importante ter esse clínico junto conosco. Porque ele que vai falar, não, ó, é assim que você segura. A gente não pode conter o coelho assim. Porque se a gente fizer a contenção assim, ele vai dar um coice e vai ter uma fratura em coluna. Então, a gente precisa fazer a manipulação adequada. A manipulação inadequada pode fazer com que haja alteração no exame físico e neurológico. Doenças pré-existentes. Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes aquele paciente silvestre que vem pra gente, né, que vem pelo atendimento, ele já tá muito debilitado, né? Isso acontece principalmente com as aves. Então, a ave debilitada, muitas vezes, ela vai ter sinal neurológico, não por conta de um sinal primário neurológico, mas é que é consequência de uma debilidade que aquele animal já tem, de uma doença pré-existente. Então, aquele animal está tão fraco que ele acaba tendo alterações neurológicas decorrente disso. Não necessariamente por ser uma alteração primária. E quando a gente fala nos répteis, que são animais ectotérmicos, a gente tem que lembrar de temperatura ambiental, pessoal. então, aquele paciente que está numa temperatura abaixo daquela temperatura que é considerada normal, ele vai ter uma atividade diminuída. E não necessariamente isso é uma alteração neurológica. Então, para fazer uma avaliação adequada num réptil, quando a gente fala de avaliação neurológica, eu preciso que o meu ambiente esteja em temperatura adequada para aquele paciente. E aí, eu tenho que conhecer qual é a temperatura adequada para cada uma das espécies. Então, para uma cascavel, por exemplo, a temperatura adequada vai ser diferente do que para um quelônio ou do que para uma jararaca, porque elas vivem em ambientes diferentes. Então, eu preciso saber qual é a temperatura ambiental daquele paciente para que eu possa colocá-lo numa temperatura adequada para que eu possa fazer uma avaliação neurológica adequada. Então, começamos com a anamnese, né? Então, a anamnese é extremamente importante que a gente faça algumas perguntas, né? Quando a gente fala dos animais silvestres, porque a maior parte das alterações, das doenças que nós observamos neles na rotina, em geral, está associada ao manejo inadequado. Então, eu preciso fazer perguntas em relação ao ambiente, ao recinto, qual é o substrato que está sendo utilizado, qual é a temperatura que está sendo utilizada. Então, às vezes, o meu lagarto, ele está quieto demais, ele está com algum problema. Na verdade, muitas vezes, é a temperatura do recinto que está inadequada, a limpeza do recinto que está inadequada, o uso do substrato, ele ingere o substrato que é tóxico. Então, isso é extremamente importante que seja perguntado. Qual o tipo de dieta, né? Então, esse animal, ele é herbívoro, ele é carnívoro? Se é carnívoro, ele come peixe cru? É feito algum tipo de manipulação desse peixe antes de fornecer para o animal? Ele tem uma dieta estritamente baseada em ovo, né? Tudo isso pode levar a alterações neurológicas, né? Deficiência de tiamina, deficiência de biotina. Então, é muito importante que eu saiba o tipo de dieta que é oferecido por esse animal. Qual é a manipulação dessa dieta? É feito um gelamento profilático? Não é feito. Suplementos, quais são os suplementos que são oferecidos? Qual é a dose desse suplemento que está sendo oferecido? Contactantes, como que estão os contactantes? É uma doença que mais de um animal está apresentando? Então, eu vou poder pensar em, pode ser algo infeccioso? Pode ser uma dieta que está tendo, todo mundo está tendo uma dieta comum? Pode ser uma intoxicação em que todos estão tendo um contato com um tóxico comum? Ou não, né? Os contactantes estão bem, só aquele paciente está apresentando alteração. Quais são as medicações que estão sendo feitas? Nós sabemos que a dose e a frequência das medicações para animais silvestres é diferente do que para animais para pets convencionais, né? Para pets e gatos. E aí, muitas vezes, o colega, né? Na dança de tentar atender esses animais diferentes, ele acaba utilizando as mesmas doses com as mesmas frequências. Isso pode gerar uma intoxicação nesse paciente. Então, isso é muito importante da gente investigar. Uma coisa que eu sempre gosto de pedir para os tutores de maneira geral e quando a gente fala dos pacientes de zoológico, até mesmo de setas, a gente pode conversar com os biólogos, com os tratadores, Com os cuidadores, é filmar, né? O paciente quando ele apresenta aquele sinal. Porque muitas vezes, sob estresse, ele não vai apresentar o sinal clínico. Então, quando o tutor ou quando o cuidador ele vai filmar, isso para a gente é muito mais fácil, porque eu consigo observar realmente o que aquele paciente está apresentando. Então, os vídeos, principalmente de crises, crises epiléticas, muitas vezes que não são crises epiléticas, o tutor acha que é crise epilética, mas é uma crise de dor, por exemplo, ou é uma síncope, né? Com os vídeos, eu consigo diferenciar. Com o tutor ou o cuidador me relatando, isso é um pouco mais difícil. Então, aqui eu tenho dois vídeos, gente, de dois pacientes de uma calopsita, né? Tendo crise convulsiva focal. E essa outra espécie aqui tem uma crise epilética generalizada, tá? Então, muitas vezes, o tutor não sabe, até mesmo veterinário de pequenos animais não sabe como uma ave tem uma crise epilética. Então, observa que é, não é muito diferente quando a gente pensa numa crise focal. Essa crise, por exemplo, foi decorrente de uma hipoglicemia, tá? Então, a gente vê o movimento, de repente, dos olhos e do bico. Esse aqui foi só um pedacinho, mas também essa crise generalizada. Então, muitas vezes, o tutor, ele já traz pra gente esse vídeo, a gente já pede esse vídeo pro tutor. E aí, posteriormente, né? A gente vai fazer o exame neurológico em si. Então, eu não vou descrever pra vocês todo o exame neurológico, tá? Porque, senão, ia ficar gigantesca a nossa conversa. Mas eu vou falar quais são as diferenças, algumas particularidades quando a gente fala principalmente de répteis e de aves em relação a seis etapas do exame neurológico, né? Então, o exame neurológico é dividido basicamente em seis partes. a gente vai fazer uma avaliação do estado mental e do comportamento do paciente, da postura e da locomoção, dos nervos cranianos, das reações posturais, os reflexos segmentares e, posteriormente, a avaliação sensorial. Pra isso, a gente utiliza basicamente as mesmas ferramentas que a gente utiliza pros animais domésticos, né? Então, o plexímetro, que é o famoso martelinho, uma lanterna clínica com bom foco, uma luz forte, uma pincelha mostática curva, né? Pode ser uma reta, mas eu gosto mais da curva e um cotonete. E aí, nós vamos fazer a primeira parte que é hands-off, que é quando a gente faz o exame neurológico apenas observando o paciente, que, como eu disse anteriormente, é a principal parte quando a gente fala de animais silvestres. Se a gente tem, se a gente está num ambiente de clínica, né? Que é um ambiente um pouco mais controlado, o que eu gosto, no geral, tanto com pets convencionais quanto com os domésticos, eu normalmente entro na sala com o tutor, eu solto o paciente, né? E, porque ele já vem estressado, está no veterinário, é aquele estresse, não gosta, né? Um ambiente esquisito, um ambiente, muitas vezes, barulhento, o cheiro de outros animais, eu converso com o tutor e observo o animal. Porque esse tempo que eu consigo conversar com o tutor sem manipular, eu consigo observar esse paciente e esse paciente fica um pouco mais tranquilo. Então, ele começa a apresentar, no geral, um comportamento mais normal, sem tanta influência do estresse. Então, mesmo o coelho, até as aves, deixa solto na sala, vai conversando com o tutor, ele vai acostumando com a sua voz e você consegue observar qual é o comportamento dele. Então, quando eu falo de estado mental e comportamento, gente, eu preciso classificar o meu paciente em quatro tipos de nível de consciência, né? De estado mental. Esse paciente está alerta, isso quer dizer, ele está desperto, ele está alerta a todos os estímulos, ele está em depressão ou binubilação, que é aquele animal sonolento, que ele está responsivo aos estímulos. Então, barulho, ele olha, mas no geral ele está mais sonolento, ele tem pouca atividade espontânea, ele apresenta mais desinteresse, ele está em estupor, né? O estupor é aquele animal sonolento que ele está responsivo aos estímulos intensos ou dolorosos, então se eu pensar, ele sente, ele puxa, mas outros tipos de estímulos, não, é como se ele estivesse comatoso, né? Em coma, mas se eu faço um estímulo doloroso, ele reage. Ou em coma, que é aquele paciente que está em sono profundo e que não responde quaisquer estímulos. E aí, isso é importante eu falar por quê? Muitas vezes, aquela pessoa que não tem conhecimento do comportamento normal de um réptil, ele pode falar que aquele réptil está em estado de depressão ou obnubilação. E nada mais é do que o comportamento normal daquele paciente. Então, isso é extremamente importante. Eu preciso saber qual é o comportamento normal de todos esses pacientes que eu for entender. Qual é o comportamento? E saber que, por exemplo, o comportamento de uma serpente é diferente do comportamento de um quelônio, né? Que é diferente do comportamento de uma ave. Então, é muito importante eu saber qual é o normal para não falar que aquele quelônio está no estado de obdumilação quando, na verdade, ele está no estado normal dele, da espécie, né? Isso é questão, gente, de experiência e de observação de todo paciente normal. Aqui é o exemplo de um porquinho da Índia, então, que está em um estado bem grave, né? No estado de comatoso, né? Então, ele não estava responsível a nenhum dos estímulos. Esse paciente aqui, ele tinha uma alteração de comportamento, tá? Era um cerval. Então, a gente vê que é um cerval animal silvestre, é um animal que ele é feral, né? Ele é bravo e ele estava solto aqui nesse centro cirúrgico, andando em círculos, né? Ainda é uma alteração bem característica e completamente alheio à presença de todos os veterinários que estavam nessa sala, né? Completamente. Vocês veem que ele não, em momento nenhum, opa, desculpa, ele olha para os veterinários que estão na sala, está todo mundo aqui do lado filmando, então ele está com um comportamento anormal. Esse outro paciente, eu quero que vocês observem primeiro esse primeiro vídeo que ele está do lado desse tronco, como se estivesse olhando para o nada, depois ele vai andar com uma alteração de marcha. Ele dá uma tropeçada, ele vai andar com um pouco mais de fraqueza. Existe uma alteração de comportamento nesse paciente? E aí, é um pouco mais difícil da gente fazer essa avaliação dependendo do paciente. por quê? Porque muitas vezes, quando a gente só observa assim, é difícil falar se ele está desse jeito porque ele tem uma falta de equilíbrio ou se ele tem uma alteração de comportamento. Então, para isso, eu precisava saber como que é o comportamento dessa espécie normalmente. Sem dizer que eu preciso fazer uma avaliação do exame físico desse anemótomo. Então, a gente vê aqui que esse paciente tinha um estagmo bastante importante. Então, pode ser que a alteração que ele tenha ali tenha sido muito mais uma alteração de equilíbrio e ele estava tentando se equilibrar e ele ficou estático daquele jeito na hora que ele sai ele tem aquela alteração de marcha do que propriamente de comportamento. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. É importante a gente conhecer cada espécie que a gente vai atender. Então, é isso que eu acabei de falar. Inclusive, qual é o comportamento desse animal sob estresse? Então, isso é extremamente importante. Lembrando, gente, que alguns animais, algumas espécies, especialmente os lagartos e os crocodilianos, podem entrar em estado de aparente esturpor quando é realizada aquela manobra vasovagal. Não sei se alguém já viu. Você faz uma pressão ocular, né? faz uma pressão nos olhos do animal ou vira ali de ponta cabeça, né? Com o abdômen para cima e ele fica em estado de esturpor. É como se ele estivesse sedado, né? Anestesiado. É a manobra vasovagal que a gente chama, tá? Então, lembrar que algumas espécies elas podem fazer essa aparente estado de esturpor. Isso é normal, não é que ele tenha uma alteração neurológica. Você vai estimular, ele tem essa manobra vasovagal. em relação à postura e locomoção. Então, eu vou classificar esse paciente se ele tem alguma alteração da posição dos olhos em relação à cabeça e ao corpo. Então, aqui eu posso falar que o meu paciente tem um head tilt quando ele tem uma alteração de inclinação de cabeça, né? Como é o caso desse coelhinho. Então, ele tinha uma alteração no sistema vestibular, então ele apresentava esse head tilt. O animal, ele pode apresentar obstótono, que é esse desvio da cabeça, tá? Muito comum os pacientes, as aves que têm crises epiléticas, apresentarem esse sinal clínico no pré ou no pós-ictus, tá? E o pleurotótono, que é quando tem um desvio de cabeça para a lateral do corpo, tá? Isso também aqui nesse anacã também é bem comum em pacientes com lesões neurológicas. e tá associado a lesões de córtex, tá? Na maioria das vezes. Postura, então a gente vai ver a relação da posição do corpo em relação à gravidade e a gente vai observar se esse paciente tem um desvio de coluna como uma lordose, uma lordose, uma esculiose, vou diminuir só um pouquinho o volume aqui, uma lordose, uma cifose, uma esculiose. Se esse paciente anda com base âmbula como se estivesse se equilibrando, se esse paciente tem um andar plantígadro ou palmígadro, palmígadro, muito comum nas doenças neuromusculares, e rigidez por descerebração ou descerebração. Mas o que é importante de novo, conhecer a marcha normal da cada espécie. Por quê? O coelho, por exemplo, tem um andar plantígadro, ele não anda com o pezinho, né? Ele anda sobre o tarsus. então, aqui o alfinho, que é esse coelhinho, daqui a pouco ele vai andar, ele tem uma alteração de marcha assim, a gente vê que ele apoia muito ali do lado esquerdo, mas olha só, ele tem um andar plantígadro, que é comum para o coelho. Então, isso não está relacionado a alterações de sistema, a doenças neuromusculares, né? Isso não é porque o meu coelho é diabético, né? Como a gente pensa para o gato, isso é porque é a forma normal dele andar. Esse animal também vai ser capaz de se locomover, né? Eu preciso ver como está a locomoção e se passando. Cerebelar, vestibular, ou proprioceptiva, se esse animal possui uma fraqueza, né? Que a gente chama de paresia, ou uma perda completa da função motora, que a gente chama de plegia, e andar compulsivo ou em círculos, que é o que a gente observou naquela serval. Olha só, aqui, ó, mesmo fazendo os estímulos, essa ave não consegue levantar. porque essa daqui ela apresentou uma alteração neurológica, a gente suspeitou na ocasião de um AVC, e ela, por mais que ela tenha os estímulos visuais, ela está enxergando, ela está tendo os estímulos, ela consegue abrir as asas, mas ela não consegue manter a postura normal dela, ela está com uma postura alterada. Olha esse gecko. Então, ela apresenta uma paresia de membros pélvicos. Uma fraqueza. Ela consegue movimentar os membros pélvicos, mas com dificuldade. Ela tinha uma alteração em coluna bastante importante, essa gecko. Esse ratinho, ele tinha um tumor, e uma lesão vestibular. A gente observa esse head tilt, que é esse desvio lateral da cabeça. Observa com a marcha dele a princípio, ele gira em círculos, mas na hora que vai pegar, ele dá uma cambalhota, porque ele desequilibra, é como se ele estivesse com labirintite. Então, é uma ataxia vestibular. Então, essa é a parte que a gente observa. A gente vai observar o paciente andando, vai observar a postura da cabeça, dos olhos, em relação ao corpo, da cabeça em relação ao corpo, como que está andando, se tem um desequilíbrio, se tem alguma alteração em relação a andar em círculos, em relação a head passing, que é quando o paciente coloca a cabeça assim, na parede. Então, toda essa parte eu faço apenas observando. depois disso, eu vou fazer o hands-on, que é a avaliação com os testes específicos, que é um pouco mais limitado nos animais espéticos por tudo que a gente já conversou, especialmente por conta de sedação. Então, e aos animais domésticos, é um pouco mais fácil de a gente realizar. Quando eu falo de domésticos, eu até peço perdão, não, assim, domésticos, espécies exóticos, né? Quando a gente fala de coelhos, de algumas aves que são metidas com os trutores, né? Colopsita, papagaio, é um pouco mais fácil da gente realizar esses testes. Então, quando a gente fala das reações posturais, a gente vai falar sobre essas respostas que envolvem a participação de quase todos os componentes do sistema nervoso. E a gente vai avaliar principalmente a própria percepção e o saltitamento. São os testes que a gente faz nos animais domésticos. Como que a gente pode testar isso nas aves? Então, existem vários testes que a gente pode ver se o animal está conseguindo se manter em estação, né? Então, e tem essa capacidade de proprioceptiva. Eu posso ver se esse animal é capaz de subir nos puleiros, nos recintos, escalar na gaiola, por exemplo. Ele tem essa capacidade? Ele tem a capacidade de voar? Lembrando que quando a gente fala de teste de proprioceptiva de saltitamento em cães, por exemplo, a gente faz esse teste nos membros torácicos, nos membros pélgicos. Quais são os membros torácicos das aves? As asas. Então, eu preciso avaliar a função das asas também. Então, existe, ele está conseguindo voar? Ele tem a capacidade de fechar os dedos? Então, uma das anóvidas que a gente pode fazer é basicamente é parecido com isso do falcoeiro, né? Eu coloquei essa foto para ficar um pouco mais fácil de explicar, mas a gente coloca a ave empolerada no braço e faz esse movimento de cima para baixo. A ave, ela tem que se equilibrar e para isso, normalmente, ela abre as asas e se equilibra. Se ela não tem essa força, eu posso inferir que pode ter alguma alteração, tá? Posso também fazer alguns testes mexendo o braço dessa maneira aqui, ó, para ver se ela tem alguma alteração de equilíbrio também, tá? Eu vou observar a simetria da movimentação, se ela consegue se equilibrar melhor de um lado do que do outro, abrir uma asa melhor do que na outra, ver se ela consegue retornar ao normal, qual é o tempo que ela retorna ao normal, então, isso é extremamente importante que eu observe. Se essa ave, ela nada, é importante que eu coloque ela para nadar, para ver se ela está mexendo os membros de maneira adequada, ela está conseguindo nadar, de que maneira? Ela está conseguindo fazer todos os movimentos? Isso é importante. No caso, né, dos animais que a gente consegue ter uma manipulação mais fácil, é possível fazer o teste de propriocepção fazendo o saltitamento conforme a gente faz em cães e gatos, então, eu vou pegar uma das patas, deixar a outra pata em contato com uma superfície que não seja lisa, e fazer o movimento lateral para que ele mesmo não dê um pulinho, dê um saltinho. Se você vai fazer o movimento lateral do paciente e ele não consegue dar um saltinho, ele cai, então, eu posso inferir que existe uma alteração de propriocepção. Outra forma de eu fazer esse teste é na beira da mesa, então, eu chego com esse paciente, normalmente, a gente tampa os olhos, né, para que ele não consiga observar a mesa, eu chego na beirada da mesa e ele precisa, então, aqui é a beirada da mesa, ele precisa voltar e fazer esse movimento, sentir que está passando pela mesa e já recolocar a pata de maneira adequada, né, então, esse teste eu também consigo fazer com as aves. E no caso das asas, uma forma de eu fazer esse teste é fazer o pinçamento da ponta da asa e ver se ele consegue fechar a asa de maneira adequada. No caso dos répteis, eu posso fazer a mesma coisa, então, faço o teste do saltitamento da mesma maneira, né, com cada membro, posso também fazer o teste do saltitamento com o lado direito e o lado esquerdo, né, o teste da mesa também é possível de fazer e é possível também fazer o teste de propriocepção, que é aquele que a gente vira a patinha e ela tem que desvirar, né, conforme aqui nessa foto. É, eu viro a patinha e ele tem que desvirar sozinho, sempre numa superfície que não seja lisa. E na serpente que não tem patas, como que a gente faz? Então, normalmente a gente faz, a gente vira a serpente de barriga pra cima e ela vai ter que desvirar sozinha, tá? Então, aqui a gente vê um teste de propriocepção na parte posterior do corpo do paciente, ela não consegue desvirar sozinha, ela tem uma lesão em coluna justamente naquela região que ela demorou pra desvirar. Nos coelhos, nos roledores de maneira geral, eu posso realizar o mesmo tipo de teste, tá? Então, o saltitamento com cada uma das patas, o teste na beira da mesa e também o teste de propriocepção. No caso do teste de propriocepção, né, que eu reposicionamento tátil, esse teste ele é um pouco mais limitado quando a gente fala dos coelhos, porque sob estresse muitas vezes eles deixam de realizar a movimentação. Então, nesses pacientes nos silvestres de maneira geral, eu, Luísa, prefiro fazer o saltitamento e o teste na beira da mesa, né? Eu acho que o resultado ele é um pouco melhor. Então, aqui a gente observa esse porquinho da Índia também com um teste de propriocepção, com uma taxia proprioceptiva. Vocês vejam que ele deixa a patinha, ele não anda e recoloca a patinha certinho no lugar. Ele deixa repetir aquilo ele deixa a patinha para trás, tá vendo? Então, ele tem aí uma alteração de propriocepção. Quando a gente fala de nervos crânianos, gente, a gente tem uma série de testes para a gente avaliar cada um desses nervos. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando e eu já estou vendo que eu estou quase sem tempo. então eu vou dar só uma pincelada no sentido de falar quais são as diferenças, tá? Então, quando a gente vai falar dos répteis, a gente tem que lembrar que eles têm o nervo crâniano zero, que é o terminal que avalia que inerva a vasculatura do epitélio nasal e tem uma função puramente quimio-sensorial, tá? Não existe um teste para a gente fazer para avaliar este nervo terminal, a função do nervo terminal, tá? Não tem teste clínico. Lembrando que este nervo crâniano só existe nos répteis. O nervo primeiro, né, o primeiro nervo crâniano é o olfatório, ele é responsável pelo olfato. A gente pode fazer o teste com uma bolinha de algodão, com alguma substância que tenha um cheiro não agradável. Eu não gosto de fazer o teste dessa maneira porque as substâncias irritativas, elas podem fazer com que haja estímulo do quinto par de nervo, tá? Então, a gente normalmente oferece uma alimentação e o animal vai cheirando essa alimentação, tá? Então, pode oferecer uma presa no caso de um réptico, por exemplo. Lembrando que nos répteis o nervo olfatório tem um ramo que ele é responsável pela inervação do órgão rúmero nasal, tá? O nervo óptico, ele é responsável pela visão, né, ele que vai transportar as informações essenciais da retina da retina para o tálamo e o teto óptico. Existem vários testes que a gente pode realizar, dentre eles o teste de ameaça, então, o teste de ameaça a gente fecha um dos olhos do paciente, com a outra mão a gente chega e dá, chega perto do olho, sem causar uma grande, sem causar uma movimentação de ar, tá? A gente não pode fazer com que o paciente, ele sinta o ar e pisque, ele precisa enxergar que essa mão está vindo, que seja uma ameaça e a partir dessa ameaça ele vai ter como resposta o fechamento das pálpebras. Quando ele está ausente nas espécies que não possuem pálpebras, nos casos de alguns répteis, tá? E tanto as aves quanto os répteis quanto os coelhos, eles podem ter essa reação à ameaça negativa, mesmo enxergando, mesmo sem nenhuma lesão. Então, nesses casos, a gente sempre orienta a fazer não só o teste de reação à ameaça, mas também o teste da bola de algodão, que é esse daqui. Então, a gente chega para o animal e joga uma bola de algodão. Qual foi a coisa errada que nós fizemos neste vídeo aqui? O barulho, tá? Eu não tinha que fazer... Porque senão, se ele escuta, ele vai... Não, em silêncio, eu jogo a bola de algodão e o paciente tem que acompanhar essa bola de algodão caindo, tá? Depois, a gente vai fazer o teste do óculos motor, que é o terceiro par, né? Um dos testes que a gente realiza, ele controla os movimentos dos olhos, tá? O óculos motor. E um dos testes que eu faço é o reflexo de pupilar, né? Fotomotor, né? Reflexo fotomotor direto. E aqui a gente tem que lembrar que as aves, elas têm esse reflexo fotomotor, né? Se a gente chega com a luz e a pupila tem que contrair, ele pode ser inconsistente porque as aves, elas têm um controle voluntário da íris. Então, muitas vezes, você chega com a luz, ela contrai e depois ela vai e dilata de novo porque as aves têm esse movimento voluntário. Então, nesse vídeo, observem que a gente vai chegar com a lanterna, primeiro ele vai dar uma contraída, mas logo depois ele faz esse bumbum. Ele contrai e depois ele dilata. Depois ele volta a contrair de novo porque a luz fica bastante tempo. Mas observem, ó, de novo. Ó, ele faz bumbum. Então, essa é a particularidade em relação ao óculos motor e em relação às aves. lembrando que cada paciente, cada espécie vai ter um formato de pupila diferente. Isso eu preciso saber também. O quarto nervo, que é o troclear, ele vai controlar os movimentos dos olhos. Então, muitas vezes, eu vou observar se tem estrabismos, se tem alguma alteração de movimento nos olhos. Não tem nenhuma particularidade em relação aos répteis e às aves. O trigêmeo, que é o quinto par de nervo, ele é sensorial da pele e ao redor dos olhos e da boca. ele é responsável também pelo movimento, né, pela parte motora da musculatura tanto do masseter quanto do temporal, tá? Então, alterações de nervo trigêmeo podem fazer com que não haja um fechamento adequado da boca, né? E em relação às serpentes, é responsável pela inovação das fossas sensoriais, né, das víboras e dos boídeos e controla a musculatura da pele ao redor dos ossos que sustentam os dentes. Então, ele é extremamente importante quando a gente fala na realização do movimento para aprender, né, a presa. E nas aves, ele é responsável pela via referente do reflexo palfebral. O que é isso? Vamos explicar. No caso dos mamíferos, o movimento de piscar, ele é dois principais nervos que são responsáveis, tá? O trigêmeo, ele é responsável pela parte sensorial. Então, quando eu chego num cachorro e faço assim, toco aqui na pálpebra, ele normalmente tem que piscar. Quem sente o toque é o trigêmeo. Quem realiza o movimento de piscar é o facial, que é o sétimo par de nervo. No caso das aves, quem realiza o movimento de piscar é o trigêmeo também, tá? Então, quem é responsável pela via referente desse, no caso das aves, do reflexo palfebral, ou seja, do piscar, é o quinto par de nervo e não no sétimo como nas demais espécies. O abducente, que é o sexto, é responsável pelo controle dos movimentos dos olhos. O facial, aí a diferença é que nas demais espécies, ele é responsável pelo piscar, no caso das aves, quem é responsável por isso é o quinto par. O vestíbulo bloquear, que é o oitavo, ele é responsável pelo equilíbrio e pela audição em todas as espécies. O glossofaringe, ele é responsável pelo sabor, né, a sensação de sabor e a sensação na faringe e controla os músculos da língua. O vago, ele é responsável, tem uma função sensorial e motora na glote, coração e vísceras. O acessório, ele vai controlar, né, a musculatura do pescoço, lembrando que as serpentes podem estar ausentes. E o hipoglosso, ele é responsável pelo controle da musculatura do ióide e da língua. No caso das aves, esses quatro nervos, eles possuem importantes anastomoses, ou seja, ligações importantes. então todos eles, nas aves, eles vão ser responsáveis pela deglutição, movimentação da faringe, do esôfago e da sphinge, que é responsável pela vocalização. Então essa é a diferença das aves com as demais espessas. Os reflexos segmentares, então, a gente vai falar de tônus, se esse paciente ele tem uma boa força quando a gente fala de tônus, né, então isso é importante de ser avaliado, se aquele membro não tá flácido, não tá mole, se tem reflexo patelar, e nesse caso o reflexo patelar ele é possível de ser realizado em todas as espécies, tá, incluindo algumas aves, é lógico que nas serpentes não, né, porque elas não têm patas, mas nas demais espécies é um teste que ele é possível de ser realizado. O reflexo flexor, que é aquele que a gente pinça, né, entre os dígitos e o animal tem que retirar, não é um teste de sensibilidade, é um teste, né, de retirada mesmo, é um reflexo. O reflexo perenal ou cloacal, que a gente vai com a pinça ao redor do ânus ou da cloaca e o animal tem que fazer esse movimento. E o reflexo subcultâneo do tronco ou do panículo, que é esse que a gente tá fazendo aqui nessa serpente, a gente vai ao redor ali da coluna e faz o pinçamento e tem que realizar um pequeno movimento, né, que é um movimento de reflexo. nas aves este reflexo ele é mais limitado de ser realizado, especialmente por conta das pinas. Então, aqui a gente observa esse quelônio, né, e observem que nessa pata aqui, ó, como ele tem tônus, tá dobradinha, mas essa daqui ele não tinha tônus nenhum, tá? Então, a gente tinha uma paralisia, na verdade, a gente tinha uma paralisia deste membro aqui, né, então essa é a diferença com tônus, com força, sem tônus. Este twister também não tinha, né, tinha uma diminuição do tônus dos membros pélvicos, é que só tinha foto, não tinha vídeo, mas quando a gente avaliava, a gente via que ele tinha uma diminuição desta força. Aqui é um teste que a gente pode fazer, né, pra ver qual é a força da patinha da ave, decidi fechar os dígitos, então a gente vê aquela mesma, aquele mesmo rapinante que a gente tinha suspeito de AVC, né, olha como ele consegue fazer com bem menos força, ele tem bem menos reflexo. E por fim, a gente faz uma avaliação sensorial, então tem que fazer uma palpação de toda a coluna pra ver se esse paciente tem uma sensibilidade em coluna, faz palpação nas articulações dos membros, então aqui a gente observa que nesse calopsídeo a gente tem um aumento de articulação, né, então eu preciso observar pra fazer um diferencial pra ver se o paciente não tem uma alteração articular, né, e eu tô achando que é uma alteração de sistema nervoso, mas é uma alteração articular, e também faço um teste de sensibilidade superficial e profunda. Posteriormente a isso, fiz todos os testes, localizei a lesão, quais são os exames complementares que eu posso solicitar? Então eu posso fazer uma análise de líquor, né, ele só vai ser contraindicado naqueles pacientes que tem aumento de pressão intracraniana, no caso dos animais silvestres, é possível sim fazer a coleta de líquor, é claro que em cada espécie eu vou ter as suas particularidades, mas é possível realizar, né, é possível fazer a coleta ali na poça magna, radiografia, que eu acho que é um dos exames que a gente mais se realiza nos animais silvestres, né, pode fazer radiografia simples, contrastada, mielografia é um pouco mais difícil de fazer, né, e tem algumas limitações em relação às espécies, ressonância magnética também é possível de ser realizada, o isopatológico, né, em casos aí de suspeita de alguma lesão que possa estar, né, comprometendo esse exame, o eletrodiagnóstico, então, né, eletroneuromiografia, o eletroencefalograma, embora, né, ainda seja muito limitado, muito, 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 porque até em cães e gatos é limitado, é algo que é mais acadêmico, quanto mais a gente fala de uma espécie silvestre, mas ainda assim, alguns estudos, né, fora do Brasil, né, utilizando esses exames, os exames de sangue, né, no geral, lembrando, né, que dependendo do tamanho da espécie, vai ser limitado por conta de quantidade de sangue que eu consigo coletar, mas é possível de ser realizado, a realização de PRs e sorologias quando a gente suspeita de doenças infecciosas, né, extremamente importante nas aves, né, quando a gente pensa, por exemplo, em bornavírus, né, doença dos bicos e das penas, e a tomografia computadorizada. Lembrando que nessas, esses exames de imagem avançado, como, por exemplo, ressonância e tomografia, pode haver limitação em relação ao tamanho do paciente, né, animais muito pequenos, é um pouco mais difícil de ser realizado. E todos esses exames envolvem a sedação do paciente. Então, esse animal, ele precisa estar apto a ser sedado também. Então, aqui só algum exemplo, né, então, essa radiografia aqui de uma serpente, né, ela tinha uma doença chamada osteodistrofia espinhal proliferativa, né, da serpente, não se sabe a certa etiologia dessa doença, mas ela causa essas alterações, né, essa osteomielite no paciente, e esse paciente pode ter alteração neurológica, né, cursando com aqueles déficits de profissão, alteração de marcha, né, aquela mobilidade alterada, conforme a gente viu naquele, naquela serpente do exame clínico, pode ter retenção de fezes, né, então alterações bem importantes, e a gente consegue ver essa alteração na radiografia. a tomografia, então aqui, desse quilônio, no caso, não era para uma avaliação neurológica, nesse caso, era para uma avaliação por conta de ovo retido, né, mas é para vocês verem que é possível, sim, realizar a tomografia desses pacientes. E aqui, daquela serval, tá, que a gente, que eu mostrei o vídeo para vocês andando em círculos, ela fez a tomografia e fez a coleta de líquor, né, foi lá no zoológico, que a gente levou lá para a USP e foi feito esse exame lá, tá, coleta de líquor no mesmo local que é feito em cães e gatos. Quais são as limitações desses exames para os animais silvestres? Basicamente, gente, ter parâmetro, ter referência. Não adianta nada eu conseguir coletar o líquor de um serval e eu não ter a referência de qual que é o líquor normal de um serval ou como é o líquor normal de uma ave, como é a ressonância normal daquela espécie de ave. Então, o nosso limitante fica na referência. Se para referência, muitas vezes, de exames de sangue a gente já tem alguns problemas, imagina só esses exames que são mais difíceis de serem realizados. Por isso que é muito importante a realização de estudos nesses pacientes, nessas espécies, para que a gente possa ter referências, né, para que a gente possa fazer a comparação, porque muitas vezes a gente só vai solicitar e fazer exames nos pacientes doentes. Então, a gente não consegue ter uma referência de como é o paciente normal, como que é o normal daquele paciente, naquela espécie. E, por fim, gente, a gente chega aqui nos diagnósticos diferenciais, né, então a gente vai estabelecer uma lista de diagnósticos diferenciais e dentro daquela minha neurolocalização e dos exames, né, que eu tenho, né, do resultado desses exames, eu vou pegar quais são as possíveis doenças que esse paciente pode apresentar. Então, esse daqui faz parte do meu TCC, né, da pós-de-neuro, que eu fiz o meu TCC sobre diagnósticos diferenciais para crises epiléticas em aves. Então, quais são as possibilidades de doenças que podem gerar crises epiléticas em aves? Então, ó, a arteriosclerose é uma possibilidade que faz parte do vascular. Inflamatório infeccioso, quais são as doenças virais que podem gerar crises epiléticas em aves? Então, bornavírus, né, doença de dilatação do pé e ventrículo, doença das penas dos periquitos, a cita-cicose, a aspergilose. E das doenças tóxicas e traumáticas? Ah, intoxicação por chumbo, por organofusforado, por carbamato, os traumas cranioencefálicos. E anômias congênitas? A hidrocefalia e metabólica, encefalopatia hepática, hipoglicemia, hipocalcemia, idiopática, a epilepsia idiopática e as neoplasias. Então, vários tipos de tumores que podem causar isso. E nutricional? Deficiência de vitamina B, deficiência de vitamina E e degenerativo, que existem relatos, embora seja mais raro, que é a lipofuxinose senoide neuronal. Quais são outras alterações que podem também causar doenças neurológicas nas aves? Os traumas, de maneira geral, as neoplasias, incluindo as neoplasias renais, né, que pode dar aquela compressão que eu disse pra vocês de nervo, retenção de ovo. Então, aqui são alguns diferenciais que podem levar a alterações neurológicas em aves. E nos répteis, né, não é comum a hipocalcemia naqueles pacientes que têm uma dieta inadequada, que recebem luz de maneira inadequada, deficiência de tiamina naqueles pacientes que têm dieta baseada apenas em peixe cru, deficiência de vitamina A, deficiência de biotina naqueles pacientes que têm dietas restritas apenas de ovos, deficiência de vitamina E, de selênio, de xantomas, intoxicação por chumbo, intoxicação por plantas como as aleias e rubarbo, pensando aí nas iguanas, doenças de corpúsculas de inclusão dos boídeos, muito importante, né, para aquelas espécies, a osteoartropatia espinhal proliferativa e os traumas de maneira geral. Nos coelhos, o que a gente mais observa são as fraturas, especialmente devido à manejo inadequado, as doenças de disco, né, eu costumo pegar bastante, especialmente em cervical, né, na rotina, e o encefalitozum, que é muito comum também ter alterações neurológicas nos coelhos. Nos férretes, a gente tem que lembrar que os férretes, sim, pegam sinomose, pode dar alterações neurológicas neles, tá, insulinoma, botulismo, as neoclasias de maneira geral e nos roedores, principalmente nos twisters e nos hamsters, a gente não pode, esquecer das neoclasias, tá, dos acidentes vasculares, né, dos AVS, né, que são bastante comuns também. E eu acabei não colocando aqui, mas eu acho importante também citar, no caso dos porquinhos da Índia, a deficiência de vitamina C pode cursar com alterações de proteção, tá, o animal pode apresentar ataxia. Aquele porquinho da Índia que eu mostrei pra vocês no vídeo é um caso aí de deficiência de vitamina C. Então, também pode cursar com alterações articulares e alterações também neurológicas. Então, só pra resumir, é necessário que eu tenha, então, um conhecimento da anatomia e da fisiologia desses pacientes, dessas espécies, dos diferenciais, tá, Então, lembrando, uma ave que não pisca, não é que ela tenha uma paralisia de facial, não é, porque o facial não é responsável por esse movimento na ave. Então, a gente faz a relação direta, por exemplo, com o paciente que tomou o gato, não necessariamente vai ser correta. Então, é importante eu ter um conhecimento da anatomia e da fisiologia desse paciente. Fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e neurológico dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é viável. Faço a nevada, neurolocalização, eu sei aonde que é, qual o local da lesão desse paciente, a encefálico, a medular, vou colocar na lista de diagnósticos diferenciais e estabelecer quais são as possibilidades, solicitar os exames complementares adequados, para assim estabelecer o diagnóstico e o tratamento mais adequado desse paciente. Gente, é isso de maneira muito, muito, muito resumida. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara. eu peço desculpa pela chuva de conteúdos aqui para vocês, mas eu acho que seria importante trazer esses diferenciais. Eu fico aberta a qualquer pergunta, a qualquer dúvida que vocês possam ter, né, em relação a isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Doutora, muito, muito obrigada pela palestra. Acho que eu falo por todo mundo que eu digo que a gente gostou e aprendeu demais. Eu achei muito legal, inclusive, você falando que a nossa limitação não é nem tanto de não conseguir fazer os exames, mas é não ter parâmetro para dizer, nossa, isso é normal ou isso está alterado. É realmente, tipo, outra vivência do que a gente tem nos animais que a gente cuida mais tradicionalmente, né? Tem algumas perguntinhas se vocês não se importar? Não, não, vamos lá. A Sabina Fernandes falou não sabia que existia residência no zoológico de São Paulo. Ainda existe? Eu acredito sim. Eu não sei como que está após pandemia. Porque, né, não sei como que está após pandemia. Na época, é um aprimoramento profissional, é como se fosse residência, são dois anos que a gente fica lá. E a gente tem atividade, pelo menos na época que eu fiz aí 2016 até 2018. É um processo seletivo como qualquer outra residência, na época era no meio do ano. E aí a gente tinha as atividades igual veterinária, contratava, cuidava dos animais, fazia anestesia, fazia todos os procedimentos, desde raio-x, acompanhava os pacientes quando precisava ir para exames fora do zoológico. Era bem legal, bem legal, foi uma vivência bem interessante. Eu não vou saber te falar se ainda existe, que eu acredito que tenha voltado a pós-pandemia. No período da pandemia houve uma... pararam com os processos, né? Mas eu acredito que agora já tenham voltado sim. Nossa, deve ter sido muito legal, realmente. Eu adoro o zoológico, eu adoro ir. Acho que já foi umas três vezes e nunca perdi a graça. maravilhoso, gente. E fazer parte dele é maravilhoso também. Tem também uma pergunta da Clara, ela perguntou, na Semana Academia que havíamos uma palestra sobre canábis na medicina veterinária. O que você acha sobre o uso desse tipo de medicina em pacientes neurológicos silvestres? Como com epilepsia? Certo. É praticamente a mesma coisa de que com pacientes domésticos, né? Eu tenho pouca experiência com canábis, não é uma área de atuação. Eu tenho uma amigassa que trabalha com isso, inclusive com silvestres, que é o Joshua. E, assim, tem sim boas experiências. Faltam estudos, assim como faltam com pets domésticos, mas há sim essa possibilidade de uso. Inclusive, quando eu estava na faculdade eu fiz um trabalho com uso de canábis para arrancamento de pena, né? Então, eu tenho vários estudos disso, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar. Eu acho que é muito dos efeitos, então tem que tomar cuidado porque tem pacientes que vão ser muito mais sensíveis, então pensando na ave, por exemplo, é um paciente muito mais sensível, então eu acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu não... Tem um sistema endocrinamidóide igual, entende? Então eu acho que não é um limitante. Só preciso ter mais gente que trabalhe com isso em pets convencionais, que trabalhe com silvestres também, que consigam fazer esse paralelo, eu acho que esse é o nosso maior limitante, né? Porque muitas vezes a gente que trabalha com silvestres, trabalha mais com a parte clínica mesmo, e aí precisa de um outro especialista que vem com mais achismo, né? A gente mistura as maluquices e dá tudo certo. Mas eu acho que sim, é um potencial de ser utilizado para o paciente com epilepsia, você tem que saber muito bem prescrever, porque tem todos os diferenciais de ser, ah, é mais CD, é mais CHC, é o FUSPEC, tem tudo isso, mas tem potencial sim para ser utilizado, eu acho que dá para utilizar sim. Sim, é super legal. Infelizmente, eu acabei perdendo essa palestra, porque era no horário que eu não conseguia estar na faculdade, mas eu tenho visto que a gente tem avançado muito nessa área, e como é benéfico, né? Tipo, esses tratamentos. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela palestra, queria lembrar o pessoal de assinar a lista, já mandei no chat, se alguém não recebeu, posso mandar de novo, mas é só entrar no link do Formis e colocar todos os dados que você recebe o seu certificado no fim do semestre. Doutora, depois a gente vai te mandar também o seu certificado, aí a gente manda para você por e-mail, tudo certo? Tudo certo. tudo certo. Gente, espero que vocês virem todo esse tempo, desculpa pelo enorme, mas é isso, qualquer coisa, podem me mandar o e-mail, eu estou lá no Instagram também, fiquem à vontade, muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau, boa semana. Tchau, tchau, boa semana. Tchau, 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 tchau.